Na região nordeste mineira, uma idosa de 96 anos está internada sem risco de morte depois de ser resgatada de uma casa em chamas pela polícia militar. O caso foi registrado em Itambacuri. Fantoni Pesso, novamente ao vivo, está chegando para falar sobre esse caso. Fantoni, que situação, hein? É, Salve, você imagina a situação dessa idosa de 96 anos que estava dentro de uma casa o fogo começou e se espalhou rapidamente e aí a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima fica em Teoflotone, a cerca de 35 quilômetros de Itambacuri até que a equipe chegasse ao local, aí você imagina o que poderia ter acontecido. Mas aí entrou em ação quem? A polícia militar, aquela que está presente em 853 municípios do estado os militares estavam lá juntamente com a equipe da defesa civil do município eles organizaram rapidamente uma brigada mas essa questão do combate a incêndio teve um ponto muito marcante porque os dois militares entraram dentro do imóvel ainda em chamas e conseguiram retirar de dentro dele essa idosa de 96 anos que foi internada, está internada no hospital em Itambacuri sem risco de morrer, ela ficou bastante transtornada e para se ter uma ideia, Salve, do esforço que esses militares fizeram juntamente com a equipe da defesa civil que conseguiu um caminhão pipa, mangueiras e aí fizeram o trabalho de combate às chamas esses militares inclusive tiveram que receber uma licença um afastamento temporário das atividades por conta do esforço que fizeram mais aquela questão da fumaça que é típica da questão do incêndio aquela fumaça tóxica então eles tiveram que passar por alguns dias de folga estão de folga para poder recuperar dessa situação essa ocorrência, Salve, chama muita atenção por conta da necessidade de se ter os imóveis em bom estado de conservação principalmente a questão da fiação elétrica e também da necessidade nós já falamos sobre isso aqui as pessoas querem uma unidade do corpo de bombeiros em cada cidade isso não é possível mas o que a gente pede é que as prefeituras a sociedade organize essas brigadas de incêndio então você tem hoje só para se ter uma ideia, Salve o profissional de segurança pública, o policial militar hoje no curso de soldados ele já tem uma matéria específica que é a defesa civil e a defesa civil não é só simplesmente em caso de inundação em caso de situações de calamidade pública, não às vezes é uma situação como essa em que o militar tem que arriscar a vida dele entrar numa casa em chamas, resgatar uma vítima em que pese colocar a própria vida dele em risco então esse acidente, incêndio e também esse ato de bravura desses militares teve uma repercussão social muito grande a família dessa idosa está muito feliz com a ação desses dois militares que está tendo uma repercussão muito grande então vamos esperar, Salve que as prefeituras pensem a respeito disso treinar pessoas para agir, interagir que as comissões municipais de defesa civil juntamente com a polícia militar estejam em harmonia como aconteceu lá e como aconteceu em Itambacuri para salvar a vida dessa idosa, Salve Falou tudo, Fantoni e Perço parabéns a esses policiais militares que arriscaram a vida para salvar essa idosa de 96 anos como Fantoni disse ter um quartel, um batalhão do corpo de bombiros em todas as cidades é impossível é impossível Itambacuri e Teoflotone ficam aproximadamente 30 quilômetros de distância Itambacuri, claro, os policiais militares agiram a defesa civil ajudou com o caminhão-pipa para apagar o incêndio para apagar as chamas aí na casa da idosa agora ter um quartel do corpo de bombiros em todas as cidades é praticamente impossível por exemplo, Teoflotone, Itambacuri, 30 quilômetros de distância Teoflotone e Apoté, 40 quilômetros Teoflotone pertinho de Freigaspar, Ouro Verde de Minas Ataleia e outras cidades da região não pode ter, imagina só todas as cidades ter um quartel do corpo de bombeiros o corpo de bombeiros em Teoflotone atende essas cidades claro, assim que eles são chamados rapidamente, rapidamente eles vão até o local enquanto eles, enquanto eles não chegam eles não chegam no local do incêndio a polícia está agindo algum membro da defesa civil está agindo voluntários, brigadistas já estão agindo para até mesmo preparar o local até que os militares do corpo de bombeiros cheguem parabéns a esses dois policiais militares que salvaram essa idosa arriscaram a vida para salvar essa idosa estão de folga hoje, provavelmente outros dias para recuperar a saúde devem ter inalado muita fumaça tóxica por ter ajudado essa idosa então, vamos lá vamos lá